Neste festival tivemos a tocar alguma música original, tocámos também alguns standards e aproveitámos para fazer uma pequena homenagem ao Bernardo Sassetti. Foi um orgulégio estar presente neste festival e esperemos que possamos voltar muito em breve. As pessoas foram incrivelmente amorosas, carinhosas, escutaram-nos com muita atenção e bateram muitas palmas. E nós podemos fazer música neste teatro incrível, com um som bestial, uma luz bestial.